Equipe Oi Sem Vergonha Tô sempre Taca Cachaça Sem Vergonha Tô sempre Taca Cachaça Tô sempre Te pego Faz tudo o que você quiser Novinha Te dou beijo na boca Hoje o clima tá quente Eu vou te deixar bem louca Se ela faz jogo duro Não se desespera Faz tudo o que você quiser Taca Cachaça E ela libera Não quer sucesso de buquim buquim ela ela Taca Cachaça E ela libera Se ela faz jogo duro Não se desespera Faz tudo o que você quiser Taca Cachaça E ela libera Equipe Oi Sem Vergonha Taca Cachaça Taca Cachaça E ela libera Taca Cachaça E ela libera Taca Cachaça E ela libera Tem Rotção Cachmonda Taca Cachaça E ela libera Obrigado.